Música Fala aprendiz de bruxo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer mais um animalzinho. Dessa vez é a Edivis, é a coruja do Harry Potter. Vamos lá? Para a nossa Edivis, nós vamos precisar de um isopor. As medidas são daqui a aqui 3,6 cm e daqui a aqui 3,2 cm. Lembrando que o isopor tem que estar lixado. Massa de biscuit nas cores preta e bastante branco, porque a Edivis já o corpo inteiro dela é branco. E cola branca. Nós vamos pegar a nossa massa branca e vamos abri-la na mão ou com um rolo. Lembrando pessoal que a mesa tem que estar limpinha, porque o branco qualquer coisa suja. Vamos cortar um quadrado um pouco maior que o isopor. Música Vamos colocar o isopor em cima, passar cola e fechar a massa. Música Vamos cortar o excesso da massa e arrumar o isopor. Assim, a gente vai fazer esse formato aqui no corpo inteirinho. É só pegar uma agulha de crochê e fazer um risco aqui, outro aqui. E uma parte vai ficar mais alta, tá vendo? E a gente vai fazer isso daqui na cabecinha inteira. Agora nós vamos pegar a massa preta e fazer duas bolinhas. E achatar. Assim. Agora nós vamos pegar um pedacinho da massa branca, fazer uma bolinha e colar no meio dos olhinhos. Desse jeito. Vamos pegar a nossa cola e vamos passar onde vai ficar os nossos olhinhos. E vamos colar. Assim. Nós vamos pegar um pedacinho da massa preta, fazer uma bolinha e uma cobrinha. Vamos deixar fininho na ponta. Vamos pegar a massa branca, fazer uma cobrinha e abrir, na mão mesmo. Assim. E vamos colocar aqui em cima do biquinho, na parte mais grossa. E vamos fazer um risco aqui. Desse jeito. Vamos colar aqui. Bem no meio. Nós vamos fazer umas partes um pouco mais altas. Igual aqui, só que um pouquinho mais alto. Aqui em torno do bico. Assim. Desse jeito. Agora nós vamos pegar um palito de churrasco, passar um pouco de cola e colocar aqui no meio. Assim. E vamos esperar secar. Agora nós vamos para o corpinho. Nós vamos pegar um pedacinho da massa branca e fazer uma bolinha. Assim. Vamos fazer uma cobrinha. Assim. E essa parte aqui, nós vamos colocar para trás. Assim. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos aqui na cabeça. Uma aqui, outra aqui. Uma aqui, outra aqui. Assim. Aí vocês medem no corpinho para ver se o tamanho está bom. Essa parte aqui de baixo não é para fazer nada. Agora nós vamos passar cola e vamos colar aqui. Lembrando que a gente cola de lado. Nós vamos pegar a massa branca e vamos abri-la. Assim. E vamos fazer vários riscos. Agora, aqui nessa parte, nós vamos colocar ele aqui e tem que ficar até aqui na pontinha. Assim. Nós vamos pegar mais um pedaço da massa, abri-la, mas é pouquinho, fazer uma tirinha e fazer vários riscos. Assim. Cortar um pouco menor e vamos colar aqui. Aqui, vamos ter que deixar um pouquinho de espaço. Nessa parte aqui, a gente vai ter que deixar um pouquinho de espaço para poder colar essa. Nós vamos pegar a massa branca, fazer uma bolinha, uma cobrinha e achatar. Assim. E vamos achatar um pouquinho a ponta. Vamos fazer vários risquinhos. Nós vamos pegar uma tesourinha pequena e vamos cortar quatro dedinhos. Assim. Vamos pegar a massa preta e fazer uma bolinha. Um pedacinho bem pequenininho. Uma cobrinha e deixar um pouquinho fininho na ponta. e vamos colar aqui no dedo. Assim. Vamos colar nos quatro. Assim. E vamos fazer o mesmo procedimento com o outro. Nós vamos passar cola aqui e vamos colar no nosso bonequinho. Assim. Pronto. Ficou assim. Agora nós vamos esperar secar. Ah, e eu coloquei dois palitinhos aqui embaixo para a gente poder colocar na base. Pronto, gente. Já fiz a minha base. A base vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Agora nós vamos pegar a caneta hidrocor e depois de seco, aqui essa parte, nós vamos fazer várias ondinhas. É assim, ó. É metade de um círculo. em todo o corpinho. Assim. Agora nós vamos pegar a cola branca, passar onde nós vamos colar o nosso bonequinho e vamos colar. Assim. Agora vamos passar verniz geral. E aí, aprendiz bruxo? Gostaram do vídeo? A nossa corujinha ficou bem bonitinha, não é mesmo? E foi super fácil de fazer. A cor dessa base ficou boa, já que a coruja é toda branca. Então, quando vocês forem fazer, tentem fazer uma cor um pouco diferente. Por exemplo, vermelho, dourado, azul. Essas cores assim. Porque fica bem legal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o like e acionem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.